Olá, estamos começando mais uma visita ao Woodflow. Hoje eu estou na cidade de Correia Pinto, no estado de Santa Catarina, e vamos conhecer a Madeireira Rodrigues, uma fábrica que não para de inovar e crescer. Vamos juntos? A Madeireira Rodrigues trabalha com a espécie Pinus. 100% da matéria-prima é de reflorestamento e pode incluir o selo FSC. Aqui na Madeireira Rodrigues, a preocupação com a qualidade começa já na seleção da matéria-prima. Dê uma olhada nessa qualidade de toras que chega aqui para eles. Um dos destaques aqui na Madeireira Rodrigues é essa chapa de qualidade BC, que eles podem produzir nas espessuras de 12mm até 30mm. Podem incluir também o certificado FSC, CE2+, e CE4. A Madeireira Rodrigues possui 5 linhas de laminação, com equipamento de última geração, que juntas produzem 550m cúbicos por dia de lâmina de pinus. Estamos aqui com o Júnior, que vai explicar um pouco para a gente como que funciona o processo de produção. Júlio, explica para o pessoal da Woodflow, como que é o processo de produção, o que vocês utilizam na matéria-prima, as qualidades. Bom dia, Gustavo. A gente utiliza somente pinus. A nossa capacidade hoje a gente produz em torno de 10.000m cúbicos de compensado por mês. A matéria-prima principal é o pinus. A gente tem 5 linhas de laminação, maquinário nacional. São 3 secadores para a secagem de lâminas e a parte da montagem do compensado. Vocês produzem quais qualidades hoje? Hoje nós somos especializados na produção de C mais C, o B mais C e o CDX para o mercado americano. Possuímos as certificações CE2+, para a Europa, o uso estrutural do compensado. O FSC, que é sobre as normas ambientais, a boa utilização da madeira. O CARB, que é para o mercado americano também. E o CE4, que é o uso na Europa também. Estamos aqui na cidade de Correia Pinto, no estado de Santa Catarina, visitando a madeireira Rodrigues. E quem está com a gente é o Júnior, que vai contar um pouco da história deles, incrível para a gente conhecer. E aí, Júnior, tudo bem? Bom dia, Gustavo. Obrigado pela visita. Obrigado por receber a Woodflow. Conta um pouco para o pessoal da Woodflow a história da madeireira Rodrigues. Então, a madeireira Rodrigues é uma empresa familiar. Ela foi fundada pelo meu avô em 1987. Primeiramente, trabalhava com madeira serrada, no norte do país. Em 93, ele veio para a cidade do Pinhão, começou a trabalhar com pinos. Então, na laminação, nós produzíamos a lâmina e vendíamos para outras indústrias. Em 98, nós iniciamos a produção de compensado. E desde então, compensado. E desde 2002, a gente é 100% voltado à exportação. Em 2004, a gente transferiu a empresa aqui para a Correia Pinto, devido à matéria-prima em abundância na região, de qualidade. E hoje, estamos exportando para mais de 40 países ao redor do mundo. E aqui, vocês estão construindo uma nova fábrica, né? Conta um pouco para a gente. Vocês nunca param de inovar? Nunca param de investir? Sim, esse é um dos objetivos, um dos cuidados que a gente sempre tem. É sempre estar alinhado com o mercado e buscando novas inovações no produto e cuidando com a qualidade do maquinário. E aqui, a gente está instalando uma nova fábrica de pellets, que vai utilizar 100% do resíduo que a gente gera na produção do compensado, resíduo que é gerado na floresta. A gente vai utilizar de uma forma sustentável, mentalmente correta e agregando valor ao produto nos pellets. Qual a capacidade dessa fábrica? Inicialmente, hoje, a gente está fazendo a instalação de uma linha, que vai gerar em torno de 3 toneladas de cavaco por hora. Isso vai resultar em torno de 3 containers por dia de pellets. A gente está com o objetivo de exportar 100% do material também. Legal. Júnior, obrigado por receber o Adiflo. Obrigado. Sucesso aí para vocês. Foi um prazer recebê-lo. Sucesso para ti também, Gustavo. Obrigado. Essa foi mais uma visita ao Woodflow. Para saber mais, acesse woodflow.com.br e nos siga nas redes sociais. Música Música Música